DJ Gustavo Remix Oficial Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim E isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Furou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Furou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim E isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Deixou meu coração Carente E parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei Amei Amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Curou É Gostavo Rebiz Oficial Se inscreva no canal